Hey, tudo bem com você? Eu espero que sim. Meu nome é Eduard Inácio e aqui na JoyGames você encontra tudo sobre fighting games, desde dicas, tutoriais, gameplay, torneios e muito mais. E hoje nós estaremos aprendendo todos os combos básicos do Salsicha ou Shaggy no Multiversos, beleza? Então, sem enrolação, vamos para o nosso tutorial? Aqui no menu inicial do Multiversos, você poderá ver que o level da minha conta já está em 16. Aqui em coleção, você verá o menu inicial de cada personagens do Multiversos, beleza? E nesse tutorial básico do Multiversos, nós estaremos aprendendo todos os combos do Salsicha ou do Shaggy. Você poderá ver que a minha conta já está no nível 16, eu acabei de terminar todos os níveis do Salsicha. Ele é um personagem pugilista, híbrido e Scooby-Doo, beleza? Aqui nós temos as vantagens, que nesse momento eu estou utilizando o Último Cruzes, Brigão Selvagem, Última Chance e Pele Kriptoniana, ok? Aqui embaixo, nós podemos ver a lista de movimentos do Salsicha. Aqui embaixo, nós temos aqui o Neutro, e no chão, que é o Sanduíche de Punho, o Neutro Air ou Neutro no ar. Temos aqui os Pés Furiosos. Frente X, nós temos no chão, refeição combo. No ar, nós temos baita ajoelhada. Cima X, nós temos o baita ataque de cima. No ar, tapa voador. Aqui nós temos baixo X, no chão, pisada poderosa. E no ar, abaixo aqui. Lembrando que eu estou utilizando o controle de Xbox 360 para jogar o Multiversus, tá? Eu não estou utilizando o teclado e sim o controle nanógico. Aí nós temos os golpes especiais na segunda coluna. Y, que é o Neutro. Frente Y, que é o lateral, que é o chute relaxado. O Neutro com Y, aqui é o Cruzes. Temos para cima com Y, que é o Uppercut poderoso, que ele dá um Horyuken, estilo Ryu. Temos também o baixo X, que é o comida para os famintos, beleza? Então, esses são os golpes básicos e especiais do Salsicha aqui no Multiversus, tá bom? Eu vou voltar, vou lá para o laboratório. E aqui em laboratório, nós iremos aprender todos os combos do Salsicha no Multiversus, tudo bem? Então, eu vou clicar aqui para nós irmos para a tela de treino. Chegando aqui na tela de treino, não se esqueça de descer a porrada no like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui do canal Joy Games. Onde eu estou trazendo vídeos sempre de segunda e sexta-feira ao meio-dia e 45 sobre fighting games. Desde dicas, tutoriais, gameplay, torneios e muito mais, beleza? Dessa forma, você estará ajudando e contribuindo para o crescimento do canal aqui na plataforma do YouTube, beleza? Então, vamos para os combos básicos do Salsicha aqui no Multiversus. Primeiro, vamos ver os golpes básicos dele, ok? Que são os golpes com o X. Aqui nós temos o neutro, beleza? Frente X, temos outro golpe neutro. Baixo X, temos esse chute aqui. E para frente e para cima com o X, nós temos esse golpe que manda o personagem para o alto. Então, vamos fazer mais uma vez. Neutro, frente X, cima X, baixo X. Esses são os golpes básicos e iniciais do Salsicha. E agora nós vamos para os golpes especiais, que é com o Y. Segurando o Y, você carrega o Ki e ativa o Steam para o Super Saiyajin do Salsicha, beleza? Baixo o Y, você vai jogar o hambúrguer em direção ao seu oponente. Jogou. Não tem como pegar de novo, só se você apertar novamente o baixo Y, beleza? Aí nós temos o frente com o Y, que ele dá esse chute aqui, que pega a longa distância se você segurar o oponente. E tem uma distância considerável para atingir o seu oponente. E temos o para cima com o Y, que é o uppercut ou shoryuken, que você pode utilizar em sua gameplay, beleza? Então vamos aqui para os combos agora. Primeiro combo do Salsicha que você pode executar em sua gameplay é frente, X, baixo X e cima X. Você vai executar esses comandos perto do seu adversário. Certo? Primeiro combo. Frente X, baixo X e cima X, beleza? Vamos fazer aqui novamente. Aqui você já tem o primeiro combo. O segundo combo que você pode executar é com o neutro. Você vai apertar três vezes para frente com o X. Frente X, frente X e frente X outra vez, beleza? Aperto o oponente novamente. Ele vai dar essa cabeçada no final. Então esse aqui é o segundo combo. Beleza? Esse é o segundo combo que você pode executar na sua linha inteira. Agora vamos para o terceiro combo. O terceiro combo do Salsicha é bem simples. É muito parecido com o primeiro e segundo. Só que ao invés de você colocar para cima com o X ou para baixo com o X, você vai apertar o X no final. Você vai fazer frente X, baixo X e apertar o X por último, que é o neutro para finalizar. E por último, cima Y com o botão especial para dar o Uppercut. Beleza? Beleza? Dessa forma. Agora o século combo. Você vai fazer frente X, baixo X, sempre com o neutro, lembrando disso. E depois frente Y com o botão especial. Beleza? Agora o oitavo combo. Você vai fazer frente X, baixo X e baixo Y que você vai jogar o sanduíche de portadela em direção ao seu adversário. Dessa forma aqui. Beleza? Lembrando que você tem que estar com o saco doente na maul. Se você não estiver com o saco doente na maul, não vai dar certo. Então eu vou repetir aqui outra vez. Beleza? 3 hits. Vai dar 3 de dano aí no seu oponente. E por último, não menos importante, eu vou te ensinar o último combo que irá causar 39 hits de dano no seu oponente. Beleza? Ele é bem simples. Você vai fazer frente com o neutro, baixo. Você vai fazer frente com o neutro, cima com o neutro, cima Uppercut. Vai pular. Vai dar outro Uppercut para finalizar. Caso o, vou dizer, estoque ou a barra de energia do seu personagem esteja entre verde e laranja, você não vai conseguir finalizar ele, eliminá-lo. Mas se caso ele estiver com a barra vermelha, esse combo você vai conseguir jogá-lo para fora da plataforma. Normalmente na parte superior da plataforma porque você vai finalizar o seu oponente com o Uppercut. Então aqui é bem simples, é frente, neutro, frente neutro, cima neutro, Uppercut. Quando você vai dar um Uppercut, você vai pular e acertar com o Uppercut. Beleza? Então é assim. Beleza? E este foi o tutorial de como fazer os combos básicos do Salsicha no multiverso. Eu espero que com essas dicas você possa melhorar a sua gameplay e estudar no ranking nesse fighting game, beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para ficar por dentro de toda a nossa programação aqui no canal Joy Games, onde eu sempre trago dicas, tutoriais, gameplay e torneios sobre fighting games. Sempre de segunda e sexta-feira ao meio-dia e 45, beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.